Oi, eu sou o Gustavo Rafael Borges, tenho 18 anos, nasci e moro em Santa Cruz do Sul. Eu tô no terceiro ano do Colégio Dom Alberto e eu acompanhei as duas últimas Copas do Mundo em casa, normalmente pela Globo, eu olhava sozinho porque minha mãe não tinha interesse por futebol, aí foi quando eu me apaixonei, porque eu olhando sozinho eu via só aquilo, eu não me distraía com mais nada e eu gostei muito do mundo do futebol, principalmente na Copa de 2014, com o lance mágico que foi o gol de peixinho do Rovvan Persie. Aquele gol fez eu querer conhecer muito mais futebol, fez eu achar um momento muito mágico e desde então eu acompanhei tudo que eu pude de futebol até hoje.